Olha só a quantidade! Olha só! Que coisa linda! Esse é presente de Natal, dia 24! Olha a quantidade! 24 de dezembro de 2019! Caramba! Eles vêm de tudo pra cá Olha isso! Pô, é sofogado, hein, cara! Carcou com um pulo aqui dentro Olha só, eles chegando aqui, ó! Olha um aqui, olha um aqui Será que eles não comem aqueles atum ali que a gente tem que botar pra eles? Vem comer na mão? Ah, vai arrancar da mão quase Caramba!